Olá, bem-vindos ao canal A Vida Blogga. Vamos fazer um outro unboxing de um mixer que eu comprei. Algumas compras minhas eu estou usando aquele sistema do site agora que eles têm. A gente compra na loja, pelo site, e retira na loja, ok? Para economizar no frete. Este foi o caso. Quando eu comprei meu primeiro mixer, foi este aqui, o da Britânia. Na época eu fiquei na dúvida se seria um produto útil para mim. Porque muitas vezes a gente compra alguma coisa e ela fica ali parada. E na realidade o mixer se tornou uma coisa fundamental na minha cozinha. Então, na época eu comprei o mais barato da Britânia, que me atendeu. E ele, na realidade, ele só deu um problema porque quando eu fui fazer o trace num sabão, que eu precisei usar ele para fazer isso, ele pifou. Mas aí eu abri ele, era só o protetor térmico, eu troquei. E ele está aguentando bem. Ele é ótimo, gostei muito dele. Então, na época eu pensei assim, futuramente se eu gostar eu vou e compro um mais forte. 400 watts, 500 watts, ok? Não estava com a intenção de comprar agora, porque o meu da Britânia está funcionando perfeitamente. Mas, quando eu entrei na loja da Magazine Luiza, eu vi uma promoção desse Lenox Mixer 3-E1 Turbo 600. Bem mais barato que este. E eu estranhei, porque são 600 watts de potência. Eu pensei cá com meus botões, poxa, é muita potência para pouco dinheiro. Aí eu falei assim, ah, vou comprar. Está aqui, vamos fazer um box. Nota fiscal, né, saiu no valor de R$ 89,00. Isso aqui, desculpa, não é caso? Ele é um pouquinho mais pesado que o outro. Bem bonitinho. Os botões dele são melhores do que o da Britânia. Bem bonitinho. Olha. Um copo, vem com as medidas em ml. 700 ml. Bacana o copo. Tem um apoio aqui. Bem feitinho. Esse aqui eu uso muito, para bater alho, cebola ou açúcar mascavo, meu que a gente faz no sítio. Então, quer dizer, ele fica igual uma rapadura, então eu uso para ele ficar mais fininho. N coisas que eu faço com esta parte, que é excelente. Vamos dar uma ligadinha nele. Olha como é que está aqui. Ele encaixa bem. A pegada dele é boa. No outro funcionava 30 segundos, né? Que manda o manual. Este também. Mesma coisa. 30 segundos. Eu nunca tive problema com isso. Sempre tritura, faz as vitaminas, tudo rápido. Então, vamos ligar. Bom, aparentemente o britânico esquenta mais rápido. Este aqui não. Bom, é só o dia a dia agora que vai dizer se ele é bom ou não. Então, depois eu vou fazer um review direitinho. Então, o caso é o seguinte. Eu vou deixar dois links aí embaixo do unboxing do Britânia e do review do Britânia também. para as pessoas fazerem a comparação. Bom, gostei, né? Potência tem. O acabamento dele é bonito. Gostei da qualidade do material. Vamos ver a durabilidade dele. Vou fazer o review, ver se ele tem um bom rendimento igual o da Britânia. É isso aí. Se você já é inscrito no nosso canal, um abração para você. Se você não é, se inscreva-se aí embaixo e seja muito bem-vindo ao nosso time. Se você deixou seu like aí, obrigado. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.